Dono de churrascaria desapareceu no domingo de Páscoa e até hoje a família não tem notícia do paradeiro dele. É esse que aparece na sua tela, Gilvão Francisco Lima. A família pede ajuda para encontrá-lo. A reportagem é de Marcos Couto. Um mistério que a família busca explicações. Desaparecimento misterioso de Gilvão Francisco de Lima, 47 anos. Era domingo de Páscoa. Conjunto João Alves Filho, local do seu estabelecimento. E como sempre, ele ia até o seu comércio. Só que no domingo de Páscoa, o Gilvão abriu o estabelecimento, demorou alguns minutos no interior dele e depois retorna. Próximo ao veículo, por alguns instantes, ele desaparece. A família em desespero procurou com amigos, colegas e com a própria polícia. E até agora, ninguém tem informações do Gilvão. Gilvão, este homem que aparece aí na imagem. Com muito vigor, muita vontade de trabalhar, muita vontade de viver e de tocar a vida como cidadão comum. A irmã dele é a senhora... Floriza de Lima. Até agora nada. Até agora nada. Eu quero saber do meu irmão, ou vivo ou morto, mas eu quero o meu irmão. Por que a senhora fala em vivo ou morto? O que aconteceu? Ele se meteu em alguma confusão, algum problema? Eu não tenho muita intimidade nas coisas deles. Mas por que o funcionário, o colobiano e o rapaz que servia carne para ele estão lá dentro do restaurante tomando conta. E o meu irmão sumido. Então eu preciso saber de alguma notícia. O colobiano é uma espécie de funcionário, é isso? Não, eu não sei o que é ele lá. Ele vivia, mas meu irmão, há muito tempo. Tipo um sócio? Isso. E tem uma funcionária? Tem uma funcionária. Então eles sabem alguma coisa do paradeiro do seu irmão? Pois se ele diz que tem um áudio gravado que ele manda eles ir lá e tomar conta da churrascaria, então eles devem saber onde ele está, né? A senhora teve acesso, tem acesso a esse áudio? Não. Não tenho. E essa história de seu irmão chegar próximo ao carro e desaparecer? Ah, pois é isso aí, né? O vídeo da distribuidora de produtos de limpeza passou esse vídeo para, como é que diz assim, para a filha, né? Da minha cunhada. Para a enteada dele. Para a enteada dele, isso. E aí o vídeo está, ele chega na churrascaria, ele desce do carro, ele vai lá na porta, abre a churrascaria, entra, dá um tempo lá dentro e sai. Fecha a churrascaria e abre a porta do carro. Quando ele abre a porta do carro, ele fica em pé e dali ele desaparece. Cortaram a ofimagem, porque a gente não vê se ele vai para frente, se alguém pega ele, a gente não vê mais nada. A senhora esteve na polícia? Esteve na polícia? A gente foi fazer o boletim de ocorrência, a polícia olhou o filme, ainda a gente estava com o filme lá. A polícia teve acesso? A polícia olhou. Que polícia? O da Avenida Maracajú. A plantonista. A plantonista. Entendeu? Aí os meninos disseram, vocês já viram que esse vídeo foi cortado? A gente já. Só que a gente não tem mais, eu não tenho mais acesso ao vídeo porque apagaram. Entendeu? Mas os meninos que estavam lá, no domingo à tarde, eles viram tudinho lá com a gente. Não fizeram o boletim de ocorrência, porque o escrivão disse que só podia fazer depois de 24 horas. Então que a gente voltasse no outro dia. Aí a gente foi para a delegacia, de lá do João Alves mesmo. A senhora suspeita de quê? Eu não suspeito de nada. Eu só quero meu irmão. Eu só quero ele. Onde ele estiver, pelo amor de Deus, que eles mandem ele vir embora ou solte ele. Eu não sei o que ia acontecer com meu irmão. Eu quero meu irmão vivo, porque eu estou sofrendo muito. Eu quero meu irmão. Pelo amor de Deus, vocês me ajudem. Eu estou sem comer, sem dormir. Eu preciso do meu irmão. Eu preciso dele. Quem estiver ouvindo, quem vê ele por aí, minha gente, essa foto, ele é conhecido. Ele foi marchando em muito tempo, na coroa do meio, na Santa Maria. Me botou a churrascaria. Tem muito tempo. Ele é conhecido. Então, pelo amor de Deus, quem souber a paradeira do meu irmão, me dê notícia. Pelo amor de Deus. Um choro de alerta de socorro. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Uma imagem de Miro Ribeiro, direto do bairro Coroa do Meio, em Aracajú. Repórter Marcos Couto. Para a TV Atalaia, a TV do Sérgio Pantos. Sempre que nós mostramos aqui no Cidade Alerta, ao longo dos nossos telejornais, essa reportagem também foi exibida no Tolerância Zero. A gente espera que toda essa visibilidade a gente consiga, de alguma forma, ajudar essa família.